hoje e depois eu vou compartilhar quem foi convidado da pastora Tamar, depois eu vou compartilhar o link pra vocês verem o trabalho lá pelo YouTube, tá bom? Quem que é a Ana Beatriz? Oi Ana Beatriz, seja bem-vinda! Quem que é o Victor? Oi Victor, seja bem-vindo! Quem que é Arthur Gabriel? Arthur? Oi! Tudo bem? Prazer! Quem que é Eloísa? Eloísa tá com a câmera fechada, mas tá bom, Eloísa, seja bem-vinda! Quem que é o Pedro? Pedro, seja bem-vindo! Quem que é a Nath? Vem aqui! A Nath é essa daqui, ó! Tá dando tchau pra vocês! Quem que é a Maria Eduarda? Cadê a Maria Eduarda? Oi, Maria Eduarda, seja bem-vinda! Quem que é a Thalita? Oi, Thalita, seja bem-vinda! A Yasmin, quem que é? Oi, Yasmin, seja bem-vinda! A Laila, ela não entrou ainda, não sei aonde ela está, mas ela não entrou ainda! Quem que é a Ana Clara? Cadê a Ana Clara? A Ana Clara da Elisabeth? Ana Clara, Ana Clara, tá ali, Ana Clara! Ana Clara, seja bem-vinda também, Ana Clara! Vocês aguardam, ó, já deu sete horas, estão faltando duas meninas aqui, que é a Laila e a uma outra Ana Clara. Mas, como já deu sete horas, a gente precisa começar. Então, eu quero começar convidando vocês pra gente fazer uma oração. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer, então, uma oração agora? Eu queria fazer a oração do Pai Nosso, que é a oração que todos vocês conseguem fazer. E aí, não vai correr o risco de ninguém ficar olhando, tentando ver quem que é quem. Então, a gente vai fechar os olhos, todo mundo fecha os olhinhos. Pai Nosso que estás no céu. Por que que a gente tá fazendo esse trabalho? Por que que nasceu o desejo no nosso coração de fazer esse trabalho? Quem que tem o costume de ler a Bíblia? Levanta a mão. Quem não tem o costume de ler a Bíblia? Levanta a mão. Por que que nós estamos, então, fazendo esse trabalho? Parabéns pela sinceridade de vocês. Por que que nós estamos fazendo, então, esse trabalho? Pra incentivar vocês em relação à leitura da Bíblia. Por que que é importante Ana Clara ler a Bíblia? Ana Clara. Por que que é importante Ana Clara? Pra aprender mais a palavra de Deus. Pra o que? Eu não entendi. Pra aprender mais a palavra de Deus. Pra aprender mais a palavra de Deus. Cadê a Ana Beatriz? Ana Beatriz? Por que que você acha que é importante ler a Bíblia? Abre seu microfone pra gente te ouvir. Por que que você acha que é importante você ler a Bíblia? Pra nós aprendermos mais sobre Deus. Aprendermos mais sobre Deus. Eu acho que você pediu ajuda pro universitário que tá aí, né? Tem mãe aí perto? Tem mãe, tem pai aí perto? Tem? Mas tá bom, pra aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Cadê a Eloísa? Eloísa? Por que, Eloísa, você acha que é importante ler a Bíblia? Você acha que é importante, Eloísa, ler a Bíblia? É importante pra nós aproximarmos de Deus e entendermos mais sobre Deus. Ai, que linda! Que linda! Maria Eduarda, por que que é importante ler a Bíblia, Maria Eduarda? Porque assim, a gente conhece mais Deus e a gente fica mais perto dEle. Que lindo, gente! Vocês estão tão inteligentes, acho que eu não vou nem precisar mais fazer o trabalho do cantinho com vocês. E a Nath, Nath, por que que é importante, Nath, ler a Bíblia? Pra gente aprender mais sobre Jesus e não errar. Meu Deus, que coisa mais linda, aprender mais sobre Jesus e não errar. Agora, uma das gêmeas. Quem que eu vou escolher? Vou escolher, vou escolher a Yasmin. E Yasmin, por que que é importante ler a Bíblia, Yasmin? Pra ter mais conhecimento sobre Deus. Ai, que lindo! Ter mais conhecimento sobre Deus. Aí, eu quero saber, o que é que nós temos guardado no nosso coração, gente? O que é que nós temos guardado no nosso coração? Vou olhar aqui, ó. Eu tô aqui no computador, mas eu vou olhar aqui no celular. O que é que é o amor e a palavra de Deus no nosso coração? O que que é, meu amor? O amor e a palavra de Deus. Você tem guardado o amor e a palavra de Deus? Parabéns, o amor! Alguém mais tá guardando outra coisa no coração? Nós guardamos no coração o amor de Deus e abrimos a porta quando Deus está, quando Deus quer entrar. Ai, que lindo! Que lindo você! Ó, é isso mesmo! É pra guardar... Oi, Pedro! Pode falar. Ô, tia! Oi! Deus fica guardando o coração e fica no coração. Isso! Deus guarda o nosso coração e fica no nosso coração. E por falar que Deus fica... A Bíblia refere-se ao coração de forma muito clara. Ele é o centro do nosso ser. Fala assim, ó. Ser. Ser. Nosso ser. Nosso ser. Isso! Maria Eduarda, quem é você, Maria Eduarda? Eu sou uma pessoa muito carinhosa, gentil, sou legal. Só às vezes por paciência, mas do resto eu sou muito boa. Muito bem! Maria Eduarda sabe quem é ela. Fala! É você que tá levantando a mão que deve ser o Victor, né? Eu sou o Arthur. Arthur. Tia não vai esquecer mais. Prometo. Arthur. Eu... Eu sou filho de Deus. Ah! Que lindo! Você é filho de Deus! E a... A Ana Clara. Conseguiu saber, Ana Clara? Quem é você? Eu também amo a filha de... Eu sou a filha de Deus. Filha de Deus! Ó, a Bíblia fala que o nosso coração, ele é o centro... Quem tá no centro, tá no meio, tá do lado, tá em cima, tá embaixo? Onde que tá? No meio. No meio. O centro de quem somos. E lá, nesse coração, a Bíblia diz que ele é um reservatório, que nós guardamos tudo que somos. Ó lá! O que eu tava falando pra vocês. Você sabia que o nosso coração, ele é o centro do nosso ser? E podemos dizer que ele é um reservatório de tudo que somos. A terceira tela. O que que tá escrito? Você sabia. Você sabia? Você sabia? É uma pergunta. A Bíblia também diz que o meu coração é a casa de quem? Espírito Santo. Nosso coração tem dono? Quem que é o dono do nosso coração? O Espírito Santo tem dono do nosso coração. Quem que é o dono do nosso coração? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o dono do nosso coração. Lá em 1 Coríntios, abre aí a Bíblia de vocês. Todo mundo pegou Bíblia. 9 que fala assim, ó. Acaso não sabem que o corpo de vocês é a casa do Espírito Santo e que ele habita em vocês? Nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. E aí nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Então se ele habita em nós, ele conhece tudo o que tem dentro do nosso coração. Sim ou não? Conhece ou não conhece? Conhece? Conhece tudo o que tem dentro do nosso coração, Espírito Santo? Sim. Então vamos seguir. Então vamos seguir aqui. Como que está esse coração? Será que tem, gente, algum ladrão que quer roubar a morada do Espírito Santo? Tem. 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 Tem? Ah, então peraí. Vamos ver. Alguém tem problema com imagens fortes? Alguém tem medo? Não. Alguém tem medo? Não. Alguém fica sem dormir à noite? Não. Posso mostrar? Posso mostrar? Ninguém vai ficar com medo? Quem dorme sozinho? Ninguém tem medo? Posso mostrar? Primeiro ladrão. Posso mostrar? Sim. Fecha o olho, então, todo mundo. Pra não ser pego de surpresa. No três abre. Um, dois, três. Quem que é o primeiro ladrão? Inverta. O primeiro ladrão? 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 Mas a inveja apodrece os ossos. A inveja faz o quê? Agora abre para mim o microfone. A inveja faz o quê? Ela amada. Ela apodrece o quê? Os ossos. Os ossos. Vocês estão vendo esse osso estranho aqui? Um ossinho meio estranho? Isso aí é um osso... Esse aí é um osso parecido com um osso de invejoso. O invejoso é uma pessoa que tem os ossos como? Podre. Osso podre. Coisa podre, fede. Sim. Fede? Sim. Vocês lembram daquele arrozinho quando apodrece? Lá em cima do fogão? Começa a feder a casa inteira? E a mãe fala para vocês assim, ó. A mãe fala para vocês, ô pai. Menino, pega aquele arroz lá e joga no lixo. Você fica assim, ó. Com ânsia de vômito porque fede. Quem tem esse sentimento de inveja é uma pessoa que está apodrecendo. Nós não podemos permitir que esse ladrão roube o lugar do Espírito Santo. Quem que lê para mim? Lê, Maria Eduarda, para mim, por favor. O próximo. O senhor odeia os lábios mentirosos, mas ele se deleita com os que falam a verdade. Alguém aí mente. O senhor odeia os lábios mentirosos, mas ele se deleita com os que falam a verdade. Todo mundo que mente vai ficando deformado, vai deformando o caráter, o Espírito Santo vai se afastando, vai ficando com o corpo deformado, vai ficando com os sentimentos deformados, vai ficando com as emoções deformadas. Toda vez que a gente mente, a gente começa a ter uma deformação. A gente que está aqui, ela vai ler, tá? Então vamos lá. Observe a formiga preguiçosa. Preguiçosa. Preguiçoso. Observe a formiga preguiçoso. Preguiçoso, né? Então, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época de colheita. Ajunta o seu alimento. Quem que é, gente, o próximo ladrão que quer roubar o lugar do Espírito Santo? Preguiça. A comida. Não. A preguiça. Não. Vamos ver de novo. Preguiça. O provérbio 6, do 6 ao 8, está dizendo assim, observe, ou seja, veja. Você já observou uma formiga? Quem já observou formiga? Já observaram a formiga? A formiga, ela não tem chefe, não tem supervisor, não tem governante e mesmo assim ela consegue trabalhar ao ponto de ter provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento. Ou seja, vocês estão vendo a figura aí na tela de vocês? Alguém aqui tem muita preguiça? Ou só um pouquinho? Olha um outro ladrão. Ana Clara, você consegue ler para mim, Ana Clara? Sim. Então leia. O Senhor abumina o que se veia com tantas entre irmãos. Muito bem. O que é semear contenda, gente? Fazer brigas. Fazer fofoca, que vai dar briga. Está vendo essas duas menininhas aqui? O que elas estão fazendo? Fofocando. Falando no ouvido. Você não fica lá na escola assim? Quem semeia contenda, o Senhor abomina. Sabe o que é abominar? O Senhor odeia. O Senhor não gosta. Não é que o Senhor odeia você. O Senhor odeia quem tem esse comportamento. Sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Lê para mim embaixo. Santatidade e lascivia. Sabe o que significa lascivia? É você usar o seu corpo de forma sensual, para mostrar partes do seu corpo com sensualidade. As meninas que gostam de maquiagem, quem gosta de maquiagem? Não está parecendo comigo, o Espírito Santo fala. Está parecendo com a lascivia. Pode usar brinco, pode usar maquiagem, na sua igreja se permite, pode usar, mas tudo que nós vamos fazer tem que tomar cuidado para a gente não perder a nossa identidade, não ficar parecendo com a lascivia. Por favor. Coração do pecado, falar mal dos outros, desobediência, roubar. Pera, falar mal de quem? Dos outros. Depois. Desobediência. Depois. Roubar. Gente, vocês sabiam que tem gente que rouba? Claro. Gente, deixa eu mostrar uma coisa que é muito roubada. Roubocar. Caneta. Você pegar emprestado na escola e não devolver, isso é roubo. Quase por mar. Hã? Palavrão. Pera um pouquinho. Palavras que não condiz com os ensinamentos que nós temos da palavra. Mentira. Hã? Matar. Peraí, vocês sabiam que tem gente que mata? Não. Tem gente que mata sem usar arma, não usa revólver, não usa faca. Sabia que tem gente que mata? Tirando a fé da pessoa. Não, tirando a vida, mas como? Tem gente matando sem arma. Como que mata sem arma? Falando que é errado falar com Deus, falando que é errado na Bíblia. Falando palavras que machuquem o coração. Tem um monte de gente que mata com palavras. Popoca e brigar. É, sabe todos os ladrões que eu apresentei pra vocês? Você pode pedir ajuda pra o Espírito Santo. Quando você perceber que tem algum desses ladrões visitando teu coração. Tentando roubar o teu entendimento. Roubar aquilo que você tem aprendido. Você pode clamar o Espírito Santo de Deus. Porque Romanos 8, 26 fala e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não sabe como se livrar, de repente, do sentimento de mentira. Da vontade de enganar, de mentir, de falar palavras torpes. De reclamar, de ser preguiçoso, de ser desobediente. Chama o Espírito Santo de Deus. Ele sabe nos instruir e Ele intercede por nós. Ok, gente? Sim!